Olá amigos, vamos lá novamente aqui. Benedito, eu fiz esplanectomia há 20 anos, faço parte do grupo de risco. Benedito, meu amigo, meu amigo, faz, Benedito, porque o baço, esplanectomia, o que é esplanectomia? Retirada do baço, para quem não entende, né? O baço, ela é uma região chamada órgão linfóide secundária, ou seja, é onde há a maturação, uma das regiões onde há a maturação dos linfócitos, somente de linfócitos T, então eles maturam boa parte do baço e realmente você tirando esse órgão linfóide, você acaba tendo uma menor maturação do seu sistema de defesa e consequentemente você fica mais suscetível a infecções. Então realmente faz parte do grupo de risco porque você pode ser considerado como um paciente imunodeprimido, você pode ter um quadro de imunodepressão, tá bom? Então a minha orientação é a seguinte, vacine-se de tudo, tudo que você puder, você se vacina, porque nós sabemos que o Covid-19, ele enfraquece nosso organismo, ele é uma doença sistêmica e ele deixa portas de entrada para outras bactérias, então muitas das vezes, outras bactérias e vírus, né? Muitas das vezes o que vai acontecer com você não é nem a morte pelo Covid-19, mas a morte por infecções oportunistas. Você pode morrer pelo Covid-19 sim, mas você pode morrer por outras doenças, infecções virais e bacterianas. Tá bom? Então vacine-se de tudo. Dando uma dica aqui, vacine-se de meningite, aí a meningite você pode fazer a meningite conjugada ACWY, que você tem o sorotipo ACWY, você pode fazer a meningite B, aí você fica protegido de todas as meningites preveníveis, né? Você pode fazer a meningite anti-pneumocócica 13, que protege tanto contra a meningite quanto contra infecções pulmonares causadas pelo pneumococcus, as infecções, as pneumonia bacterianas pneumocócicas. Você pode fazer a anti-pneumocócica 23, valente polisacarítica, seis meses após a pneumocócica 13. Você pode fazer de gripe, a gripe trivalente, a gripe quadrivalente, tá? Faz a primeira trivalente do posto, depois você faz um reforço da quadrivalente. Pode ser feita também a tríplice bacteriana celular, que você tem um componente da difteria, tétano e hipertúrse, difteria e tétano são, além de você ficar protegido mais ainda contra o tétano e contra a difteria. Além disso, esses componentes são potencializadores da resposta imune e melhoram a resposta imunológica. Então, isso é importante ser feito e você vai ficar protegido também contra a borda e a telapertussis, que é uma bactéria que causa coqueluche, tá? E eu acho que nesse caso seria isso, né? Fazer essas vacinações para a parte respiratória, para as meningites e também contra a varicela zóstra e ver também se você tem imunidade contra as hepatites, né? Hepatite A e hepatite B, mas isso você pode pedir um exame antes de sangue, pedir uns anticorpos tanto para hepatite A quanto para hepatite B. O médico pode fazer isso para você e saber se você já tem imunidade ou não. Se não tiver, tem que se vacinar também. Então, quem não tem baço tem que se vacinar de tudo. Tudo. Aquelas vacinas que o posto dá e a vacina que o posto não dá, ok? As vacinas que o posto não dá, as clínicas particulares dão. E você vai ter uma informação completa de todas as vacinas específicas para o seu caso através da Sociedade Brasileira de Imunizações. Lá você vai ter o relatório completo de vacinas que possam te ajudar, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto